é bom pessoal vem passar aqui um pouco do que eu gastei aqui né e nesse espaço olha só cresceu mais e despontou mais a as espigas de milho dá para ver ali não sei se você consegue ver o outro olha lá bom aqui ó para vocês ter uma ideia para me falar quanto que eu gastei bom ele mede 6 de largura por 12 de comprimento é mais ou menos 12 e para carpi eu gastei mais dias que eu carpo devagar né mas uma pessoa que está acostumada a carpi ela cabe isso num dia num dia mas é trabalhoso viu porque para arrancar essas branqueárias aqui ó tem que arrancar da raiz então não é fácil não é só passar enxado em cima e aí é o seguinte bom então um dia e meio um dia para poder carpi mais um dia para fazer a seca né colocar aqui o os piquetes e fazer a seca e as galinhas não entrarem são dois dias de serviço e os dois dias de serviço a diária aqui para tá 80 reais então são 160 reais de mão de obra e é só para fazer a seca e só para carpi fazer a seca agora para plantar você mesmo planta né mas no caso aqui foi eu que fiz tudo eu e meu pai nós carpimos e plantamos e fizemos a cerca mas se você for mas você tem que colocar no papel porque o meu dia vale dinheiro certo ninguém trabalha de graça você tem que contar é o milho a semente eu paguei 12 e uns quebrados né então eu vou arredondar para 13 reais o quilo da semente eu não gastei um quilo aqui que foi bem pouco entendeu eu comprei a semente mais barata que tem se você for comprar uma semente mais selecionada então fica mais caro né só que dá é melhor também você ganha mais e o feijão não usou de um quilo se eu usei aí sem grama foi muito para plantar aqui Oi e abobrinha do envelope eu não usei nem vinte por cento dela envelope foi vinte reais da abobrinha bom então é o feijão o quilo quando quando eu plantei aqui o que ele tava oito reais no lugar não dá mais caro lá no mercado mercado então usei sem gramas aí quanto que não dá aí eu vou colocar o valor aí para vocês e aí já dá para ter uma ideia de quanto que eu gastei aqui ó e olha só dando mais uma atualização olha só espiga de milho ali eu como que ela tá grandona tem a lógica eu não coloquei a um solo né e nem uso agrotóxico não cresce maior do que o outro Oi e ainda quando deu um pouquinho errado a distância errei na hora de medir é mais e tá promissora aqui quando eu colher o feijão eu vou ver quantas gramas que eu vou colher eu plantei sem grama de feijão e provavelmente vou colher muito mais olha só como que tá bonita o feijão e a abobrinha ela lá no fundo lá ela ainda vai dar ainda eu acho que vai ser a última entendeu então para ter uma ideia de quanto que gasta num pedacinho desse disse de 6 por 12 então é isso aí pessoal essa atualização esses são os valores que eu gastei eu vou colocar o total aí aqui porque eu não fiz a conta aqui no de cabeça em casa eu faço lá na calculadora e ao feijão como que então vamos e é isso aí tá vendo